E ele já tem uma legião de fãs que esperam o final de semana acabar para a segunda-feira chegar e assim escutarem as palavras motivadoras e inspiradoras dele. Já sabem de que eu estou falando, né? Ele mesmo, Deus Maquerós, fundador das farmácias PagMenos. Olá, que bom que estamos juntos novamente. Me fizeram uma pergunta recente, qual é o segredo do sucesso? O sucesso é composto de muita coisa, muitos, muitos fatores. Um dos fatores importantes para o sucesso é o bom relacionamento. Não importa se no trabalho, na família, em qualquer canto que você for, você tem que ter uma postura de bom relacionamento. Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de pessoas. Principalmente se você é empresário, empreendedor, aí mais ainda. Mas mesmo que não seja, coloque na sua vida o desejo, a forma de sempre gostar das pessoas. Você vai ter muito sucesso na hora em que você se relaciona e transmite essa imagem de que gosta, de que aceita aquela pessoa como ela é. É fundamental isso. Nós na PagMenos temos um amor, como lembra, nossa máxima. A gente não ama quem não conhece, mas depois que a gente conhece, mesmo não conhecendo, nós amamos as pessoas. Nós gostamos de gente, nós gostamos das pessoas. Isso é fundamental para o sucesso. Eu aconselho você a colocar na sua vida essa estratégia de gostar, de estar sempre preparado para um bom relacionamento, para ajudar as pessoas, para receber o que essas pessoas têm para te ajudar também. Não existe um conhecimento que você tem que não possa aprender. E você sempre pode ensinar também a outra pessoa. Relacionamento é fundamental para o sucesso. Ame as pessoas, goste das pessoas, os seus da família, os que não são da família, todo mundo que entrar para um relacionamento com você, trate-o como se você o quisesse muito bem, querendo mesmo, de coração. E eu gosto tanto de relacionamento, que se você quiser que eu comente sobre qualquer assunto, mande a sua sugestão para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo do programa Sempre Bem. Um beijo no coração de todos.